Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu vim falar de um assunto bastante importante bastante especial. Muitas pessoas vêm me procurando e falando no canal que eu faço vídeos com plantas venenosas e claro que eu sempre falo que elas são venenosas, mas surgiu também o pedido de fazer um vídeo especial de plantas venenosas e tóxicas para gatos, cachorros e para algum outro animal de estimação ou mesmo uma criança pequena que goste de fazer comidinha com as folhas, goste de misturar tudo com água e possa levar a mão à boca. Então eu resolvi fazer esse vídeo de mostrar 10 lindas plantas, lindas e maravilhosas eu já falei sobre elas no canal, mas elas têm que ter, para que nós tenhamos elas em casa, nós temos que ter esse cuidado. Se a gente tem cachorro, gato ou nós recebemos visita de crianças ou nós temos um filho pequeno que gosta de fazer comidinha com essas folhas, a gente tem que evitar que isso aconteça. Então eu vou dizer a maioria dessas plantas, todas elas na verdade, elas têm substâncias nas folhas que podem ser tóxicas então claro que vai depender do tamanho do animal, vai depender da raça, pode ser que não dê nada ou pode ser que cause algum problema. Então normalmente quando se consome uma dessas 10 plantas que eu vou falar hoje, causa irritação, pode causar vômito, pode causar enjoo, tem desmaio, nós temos duas cadelinhas, a Australian Cattle Dog, e elas comeram a espada de São Jorge, elas ficaram muito mal a gente não chegou a levar elas para o veterinário, mas assim em 2, 3 dias a gente ficou observando elas e em 2, 3 dias elas não queriam comer nada e só vomitando. Então a gente chegou à conclusão que elas tinham comido depois a gente achou a prova do crime, elas realmente tinham comido as minhas espadas de São Jorge então é importante que a gente entenda que alguns animais têm a vontade de consumir ou a curiosidade, ou daqui a pouco sente um cheiro, coloca a boca e sente que é macio e acaba consumindo. Então a gente tem que ter esse cuidado, essas plantas têm que ser colocadas no local onde esses animais não consigam entrar, de repente colocar um cercadinho ou colocar em cima de algum móvel, para que isso não aconteça, tá? Nenhuma delas causa morte, pelo menos que eu tenha visto documentação sobre isso mas elas podem causar sérios problemas, inclusive de intoxicação, inclusive da garganta fechar e ter que ir para o hospital ou para o veterinário. Então agora eu vou começar. Para começar eu vou falar da Veloz, que é a Euphorba Tirucali nós temos um vídeo há pouco tempo publicado, ela é uma Euphorba e como as Euphorbas ela tem aquele líquido branco que é um líquido tóxico, então ela é tóxica. Esta outra planta aqui, que é a Euphorba Amile, que conversei com ela sobre as plantas que gostam de sol ela é também venenosa, também é uma Euphorba. As Euphorbas de uma forma geral são venenosas justamente por elas terem essa substância leitosa e tóxica. Aí eu tenho aqui o Cingônio, maravilhoso, lindo, mas que também é tóxico e ele tem a dificuldade, porque assim, como a folha é bem macia os cachorros gostam de comer a folha dele, então tem que cuidar. Esta aqui, a Hera, a Hera, eu achei poucas informações sobre qual o grau de toxicidade dela mas pode causar pequena irritação, então é melhor não arriscar. A Sansevera Cilíndrica, que é a Lança de São Jorge ela, como as outras Sanseveras, eu vou falar de duas Sanseveras agora só que no geral as Sanseveras são venenosas, então elas não podem ser consumidas. E aqui eu tenho a mini espadinha, a espadinha de São Jorge e a espada de São Jorge, que é a Sansevera trifaciata então mesmo qualquer tipo de Sansevera, a gente tem que evitar tendo um lugar que os animais possam chegar, possam consumir. Esta maravilhosa aqui, a Jiboia, já tenho vários vídeos sobre ela e é uma planta também que é pendente, é maravilhosa mas ela tem essa situação de ser tóxica e essa é uma das mais tóxicas dessas que eu estou falando porque ela tem alguns componentes que podem causar irritação e também aquela situação da folha ser bonita, ser lustrosa e ser bem macia, acaba chamando a atenção das crianças, tá? Esta aqui, este aqui é o Filodendro Charnadu já falei sobre ele também em outro vídeo este aqui é aquele híbrido que fica com as folhas menores ele também é venenoso, então evitar ter na nossa casa ou evitar no lugar que tenha possibilidade de alguma criança, algum cachorrinho chegar esta aqui é a Comigo Ninguém Pode pelo nome a gente já vê que é uma planta bastante agressiva e ela, apesar de maravilhosa, eu acho ela linda, linda ela tem essa situação de causar problemas e esta aqui, que não tem uma grande toxicidade mas pode acontecer, então vamos evitar que é a Costela de Adão, né? a Monstera Deliciosa, já falei também em outro vídeo essa planta é uma planta que tem alguns componentes nas folhas que podem causar irritação ela tem um fruto que é comestível a única coisa problemática dela são as folhas então, este foi um vídeo bem especial para quem, sempre a gente fica muito apreensivo quando a gente vai comprar uma planta para colocar na nossa casa e tem animais de estimação ou tem uma criança que gosta de fazer comidinha com as folhas eu, quando era pequena, gostava muito de fazer isso, né? então a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama dos animais que a gente ama e essas são algumas dicas existem mais plantas que têm essa toxicidade essas são as 10 mais comuns que a gente pode ver nos locais e nas floriculturas para vender espero que você tenha gostado fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo se inscrevam no nosso canal ativem o sininho e coloquem algum comentário se você tem uma planta dessas se você tem outra planta que também é tóxica para o seu animal e até o próximo vídeo